Tem paninho, tem black lança Tem paninho, tem black lança Eu vou mandar pra elas Partiu, hashtag BALIDAR Ele é celebridade E na R.A. Ele é a sensação Esse é o BALIDAR O bravo do YouTube Ai coisinha, ai coisinha O DJ Ed vai sarrar nessas novinhas Ai coisinha Ai coisinha O DJ João vai sarrar nessas novinhas O barriga Tariban vai sarrar nessas novinhas O DJ Ed vai sarrar nessas novinhas O DJ João vai sarrar nessas novinhas O barriga Tariban vai sarrar nessas novinhas Na frente da família ela fala mal de nós Diz que odeia favelada e só fica com playboy Olha que cara de pau, que mina mentirosa Fica toda excitada quando vê a cintura grossa Senta, quica contrai a chota na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Vai, senta, quica contrai a chota na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Então vai, desliza a xereca na pica Então vai, desliza que tu é nossa putinha Vai, vai, desliza a bucetinha na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Tem que mostrar que tu é braba Olha a inimiga se mordendo de inveja Encosta na minha piroca e sarra Cabelo no chão e aquecendo essa xereca Joga esse cabelo, empina e rebola Olha pra inimiga e fala que é mais gostosa Cê tá na piroca, empina essa bomba Rouba o DJ que chama ela de chifosa Vai, vai, vai Tem pane, tem black lança Tem pane, tem black lança Eu vou mandar pra elas Ai coisinha, ai coisinha O DJ Ed vai sarrar nessas novinha Ai coisinha, ai coisinha O DJ João vai sarrar nessas novinha O Barrega Tariban vai sarrar nessas novinha O DJ Ed vai sarrar nessas novinha O DJ João vai sarrar nessas novinha O Barrega Tariban vai sarrar nessas novinha Na frente da família ela fala mal de nós Diz que odeia favelada e só fica com playboy Olha que cara de pau, que mina mentirosa Fica toda excitada quando vê a cintura grossa Senta, quica com traia, chota na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Vai, senta, quica com traia, chota na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Então vai, desliza a xereca na pica Então vai, desliza que tu é nossa putinha Vai, vai, desliza a bucetinha Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Tem que mostrar que tu é braba Olha a inimiga se mordendo de inveja Encosta na minha piroca e sarra Cabelo no chão e aquecendo essa xereca Joga esse cabelo, empina e rebola Olha pra inimiga e fala que é mais gostosa Senta na piroca, empina essa bunda Rouba o DJ que chama ela de chifre Vai, 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 vai